Dia 2 de abril é o dia mundial do autismo. O Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas com a síndrome. Saiba o que é e como lidar com os autistas na entrevista de Jonas Soares. A psicóloga Luciana Tisser trabalha há mais de 10 anos no diagnóstico da síndrome, avaliando crianças e adultos. Apesar de ser uma síndrome relativamente comum, as pessoas pouco sabem sobre o que é realmente o autismo. E a professora Luciana Tisser, que é psicóloga e trabalha nesse sentido, está aqui para conversar com nós. O que é a síndrome, professora? É assim, atualmente se fala num espectro autista, porque tem vários níveis e vários tipos de características dentro do autismo. Antes se falava antigamente sobre autismo clássico, então tinha alguns diagnósticos, tinha alguns sintomas que teriam que ser preenchidos critérios para a gente poder diagnosticar com autismo clássico. Então, atualmente a psiquiatria vem mudando e se fala no espectro autista. Então tem vários subtipos, vários sintomas e várias classificações dentro desse espectro autista. Desde, vamos dizer assim, do menos grave até o mais grave. Professora, a senhora trabalha com avaliação, avaliando e diagnosticando essa síndrome. E quais são as características? Existem várias características, até o senso comum, as pessoas pensam que o autista ou a criança que tem o espectro autista, ela vai ter uma dificuldade de interação com os outros. O que às vezes confunde um pouco o diagnóstico, porque algumas pessoas interagem com os outros, são afetivas, mas elas são consideradas por outros critérios como portadores de autismo. Mas os sintomas mais clássicos seriam a dificuldade de interagir com os outros, a dificuldade de entrar numa atividade de brincadeira, de fantasia junto com as crianças da mesma idade, dificuldades de linguagem. Então são crianças que elas podem apresentar o que a gente chama de ecolalia, sempre repetir a última palavra, ou elas podem ter uma perda de linguagem, vamos supor, a criança até os 2 anos, 3 anos, falava mesmo com dificuldade e parou de falar. Isso é um sintoma bem clássico, bem importante também. E como é o tratamento de um autista? O tratamento, ele deve seguir uma questão de estimulação, né? Quanto mais precoce a gente descobre que a criança tem o diagnóstico de autismo, mais ela tem como se reorganizar e ela se tornar mais próxima de uma criança normal, né? Claro, o que eu diria assim, é normal entre aços, mas ela pode sim desenvolver várias habilidades através da estimulação. E a estimulação precoce é primordial, então o diagnóstico precoce é muito importante. E dentro disso, o que uma criança com autismo é capaz de fazer? A criança, ela pode, né, assim, aprender uma nova forma do brincar, né, estimular que ela interaja assim com as outras crianças, que ela conviva com as outras crianças, que ela possa desenvolver com o fonoaudiólogo essa linguagem que está em defasagem. Então, todas essas potencialidades, essas dificuldades que são prejudicadas em termos do autismo, que eu diria assim, que é uma questão comportamental, interacional com os outros e de linguagem, ela pode, com a estimulação, vir a ficar muito próximo de uma interação normal com as outras crianças e com o meio que ela está. E como se lida com uma pessoa com autismo? Digo assim, a família e sociedade? A criança tem muita dificuldade de trocar de ambientes e de trocar, né, assim, de pessoas, assim, por exemplo, estar numa sala de aula e um pouco vai pra outra. Então, quanto menos a gente mexer no ambiente da criança autista, de mudanças significativas, mais vai deixá-la organizada, né, isso é uma coisa importante. E eu diria, assim, ó, que tratar ela como uma criança normal, né, que tem as suas habilidades específicas, geralmente eles têm habilidades lindas, assim, que são de criatividade, de ter habilidades especiais de desenho, com música, com outras coisas. Então, tentar buscar e resgatar esse outro lado que está em defasagem, por esse lado que eles têm potencialidades. Ok, obrigado, professora. Então, no dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. E é o momento pra deixar de lado o preconceito, né, e conhecer um pouquinho mais sobre essa síndrome tão comum aqui no nosso país. É com essa imagem de Novo Hamburgo que a gente encerra o Saúde e Beleza de hoje. Reveja as reportagens no YouTube e participe sugerindo novos assuntos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.